Serviu no exército, né? Comece sendo sincero. Dá pra ver. Eu sinto que... Eu nem sei o que eu sinto. É o seu dia de sorte. Você vai na frente. Pode deixar. Teve uma vez que a gente estava preso em um vale do inferno. E eu fiquei preso na zona de tiro. Nós batalhamos por, sei lá, três horas. Quando a poeira baixou, quatro colegas meus estavam mortos no vale e dois no rio. É, eu fiquei péssimo com aquilo. Mas sabe o que me deixou muito pior? Foi quando voltei pra base naquela noite e descobri que tinha um atirado. Do cachorro que eu tinha adotado. O comandante mandou eliminar todos os animais da base. Achei que a gente já tinha tido muitos tidos pra um dia, sabe? Cadê ele? Ele! Desculpe, senhor. Estavam esperando. Larguem as armas agora. Não larguem! Essa vida... Não é pra você. Ele é um soldado forte. Achei que fosse. Vai fazer o quê? Ah, eu queria ir até o fim do mês. E aí me encontrar com a minha namorada. Querida Sophie, eu queria muito poder fazer alguma coisa sem sentir a sua falta. Mas não posso. Vamos ver se é tão forte assim. Corta! Você me deu uma chance de ser um de vocês e vai ter meu respeito pra sempre. Você também tem meu respeito. Quero que saiba que onde quer que eu vá, sempre desejarei o melhor pra você. Você ia gostar dela. É o tipo de pessoa pra quem você quer fazer as coisas. Não façam o que ele tá mandando! Se um milagre acontecer e eu conseguir voltar, espero ser ainda o seu homem com amor. Peguei esse trabalho porque a grana é boa e posso comprar pra ela tudo o que ela merece. É o tipo de coisa que eu acho legal. Sabe quando você tá com uma pessoa e nem precisa falar o que tá pensando? Já viu isso? Já. Tá com medo de mim? Não! Não quero que pense que eu tô abandonando vocês. Não, claro não. Não tô, mas devia. Se eu tivesse que fazer tudo de novo na sua idade, eu também faria isso. Solta as mãos dele! A carta no meu bolso. Tudo bem, já peguei. Já peguei. Por que você não pega mais uma cerveja? Beleza. Por que aquele de nós que mais quer viver, que mais merece viver, morre. E os que merecem morrer, continuam vivos. Qual é a mensagem disso? Deve estar querendo muito me machucar. Não vou te machucar. Vou acabar com a tua vida. O nome dele, o nome dele era Billy. Eu posso fazer uma pergunta? Claro, o que é? Por que você fica tão nervoso perto de mim? Só gosto de manter distância. É porque não quer conhecer mais pessoas? Coisas ruins aconteceram com pessoas que ficaram perto de mim. Não é nada legal viver assim. Eu sei. Você pensa no rapaz que morreu? O tempo todo. Você não fala muito sobre ele? Não, é assim que a gente encara a morte. Não dá para mudar o que ela é. A gente pega leve até jogar pesado. E aí a gente joga pesado. Descanse em paz. Eu não fiz por mal. Eu não fiz por mal. Descanse em paz. Eu não fiz por mal. Eu não fiz por mal. Tchau, tchau.